Chegamos um engarrafamento de 40 minutos e nos divertimos muito. Vida da Ana Paula Arósio é uma loucura, né? Fecha em cartaz, televisão, gravando comercial, tem os cavalos que ela tem que arrumar um tempinho para os cavalos dela, para os cachorros, enfim, a gente vai conseguir conversar com ela. Aqui dentro do táxi, a gente está indo para o teatro, onde daqui a pouquinho ela vai estar ensinando a peça Casa de Bonetas. Você não me quer dizer que é a superioridade, como? Você é como os outros, todo mundo pensa que é nocivo, vai lá na sério. Calma, eu nunca passei por nenhuma dificuldade na minha vida. Claro, querida, você acabou de encontrar a sua dificuldade. E você já se acostumou com crianças aqui do Rio de Janeiro, claro, né? Ah, eu venho de São Paulo, então pra mim isso aqui não é nada. O seu último papel, tanto na Terra Nostra e depois em Os Maias, você sofreu muito, né? Será que na próxima novela vai sofrer um pouquinho? A mocinha se sofre, imagina. A mocinha, coitada, ela só se terra. A condessa está a insultar-me. Não vejo outra alternativa. Você não pediu, vem que se retire da minha casa. Ele descobrirá cedo ou tarde quem é a senhora, matame. Quando você vai pro teatro, o que você leva na bolsa? Você leva uma bolsa bem pequenininha, né? Pois é, hoje, sensacionalmente, a bolsa é pequena. Ah, não tem nada, viu? Tem carteira. Tem chocolate? Não, não tem. Eu tinha duas aqui, acabou. Não, graças a Deus que acabou. Pelo amor de Deus, eu não vou. Não, não é como então, gente. Chave de casa, motorista. Você tem identidade com fotos? Ah, mas eu ri. Não, você não faz isso, não é? Você não faz isso, não é? É. Uma agendinha. É. Não, isso aqui é minha carteira. Ah, nossa, é impenso. É porque eu carrego tudo. Uma mini bolsa é impossível. Tudo, essas cores. Ah, é tanto que é óbvio. Eu sou preenchada, mas é organizadinha. Opa, sim, não. Eu sou canceriana. Ah, nossa. Eu sou canceriana, ascendente em áreas de um escorpião. Eu não sei o que vocês querem dizer, mas quando eu falo de um escorpião, todo mundo acha que tem, meus milímetros, um escorpião. E cinema? Você está pensando em fazer cinema? Tem, como é que está? Pois é, eu fiz os Cristal de Baixo do Trono, do Del Rangel, fiz o Forever com o Valtero Gupuri, fiz agora o Celeste Estrela, da Bértice, de Paula. Eu gosto muito de fazer, eu fiz pouco, né? Mas também porque não dá muito tempo. Estou sempre trabalhando bastante, ou com teatro, ou com televisão. Quando eu era um pequeno garoto. Eu sou chato. Eu queria que eu te conhecesse. Você foi muito como ela. Muito especial. Ela tinha um... ...sense de um único. E ela ouviu ao vento também? Ah, ela era o vento. Qual foi o teu personagem, assim, que mais te marcou na televisão? Eu gostava muito da Hilda, que foi muito divertida de gravar. E, mais do que tudo, era muito gostoso de gravar. Eu gostava muito da Terra Nostra, porque o texto era lindo. E também foi divertido. Eu sei que a casa deu um jeito de me divertir. Também no trabalho. Estou prendo loucamente. É, mas eu me diverti. É divertido, senão eu não queria essa. É verdade, é verdade. Aí, a Maria do Águia era belástica, porque era essa do Queiroz, porque era o Estrela no Carvalho, né? Uma direção toda esmerada. É verdade isso. É realmente verdade. Você tem fome mesmo depois do espetáculo? Porque normalmente... Nossa, eu saio do espetáculo e eu queria comer um boi. É mesmo? Essa é a comida do espetáculo. Você desgasta muito? Você acha que, inclusive, perde peso fazendo o espetáculo? Eu sumo muito. As copas são pesadas também, né? As copas são muito pesadas. É engraçado porque as pessoas na plateia, a gente sabe que o pessoal morre de triunfo. E eu, lá em cima, pingando, mas pingando. Tem dias que eu ouço o público falar, coitada, morrendo, né, Ziba? O palco, pra mim, é o meu grande alívio. É onde eu me sinto mais viva, é onde eu mais gosto de ficar. Bom, acabamos de chegar na porta do teatro. Agora a gente tem que pagar o seu João e vencer do táxi. Então, gente, aqui é o camarim. O que vocês podem ver? O meu rumo. Eu tô falando baixo porque tem outra peça lá em cima. Aqui tem que ter um figurino da Norte, quer ver? Aqui, olha, que coisinha leca. É isso aqui, esse por cima e esse por cima. É, é assim, pro nosso clima, pro cristal. É, eu falo assim, como será que ela não tem a forma? É assim. O que é que você me diz o meu grande segredo, Cristina? Eu não sirvo também para alguma coisa? Uma boa coisa.